Você lembra do meu gênio? Gênio da lâmpada? Ah, é você? Meu Deus! Ele faz tudo mesmo! Como que eu recordo? Miga fortão! Ah, eu sigo minutos atrás. Deu mais de tempos terríveis. Os terceiros escaltantes. Eu sei o que é a informação. Não lembra disso. Ele inventou os tempos terríveis. Os terceiros escaltantes. Ele sofreu sangrento mais alta. Para encontrar o quê? O Lobo de Gênero? Dizendo isso. Precisa ser dele. Chaco de só estar casado. É o ferro com culpa minha. É o cigarro perto. Pare já! Cusco, você me faz. O que você realmente quer ir ou vai fazer? Onde estamos? Olá, bem-vindos na África. O que é de seja? A minha direita já era. Eu já fico feliz. Ah, ok. Dois pinhos carálicos. Um peixe camados. Eu quero um peixe mega. Um peixe mega. Costas com batatas fritas. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Primeiro eu fico mexicano. Você quer? Obrigado. Comitido, claro. Vou entender. Estou camida. Vamos ver. Aqui está. Comitido, eu sou trágico gosco. Eu acho que eu digo mais que eu estou trágico. Ah, que embaçado eu sou trágico. E estou dano e engatado. Eu vei que vão ficar juntos. Ah, sim. Aqui eu te digo gosco. Eu vou assim. Não apenas umas filhas. Eu quero que eles são rindo. Comitido, eu vou ficar com aquele gosco na classe. Ou seja, só imaginação.